Ah, eu tô super nervoso. A gente esperou bastante tempo. Faz uns dois anos, né, Mô? Dois anos. 2021, que a gente comprou apartamento. E simplesmente a ficha não caiu. Só vai cair quando a gente subir, trazendo as coisas. E, nossa, é uma realização incrível. Eu não tenho palavras, vale a pena. Cada esforço, cada centavo gasto, valeu a pena. Ai, eu chego. Houve bastante incentivo dos meus avós, da minha mãe. Sempre ajudando, falando, vocês vão conseguir, não desiste. E a gente tá aqui agora. Não desista dos seus sonhos. Pense no futuro, que agora você constrói e no futuro você vai ter. Tchau, tchau. Tchau, tchau.